Hoje, dia 18 de fevereiro de 1990, eu, Carreirinho, tive mais uma vez o prazer de estar aqui na casa de um grande amigo meu, Armando. E vamos gravar umas músicas do repertório de Zé Carreirinho, que eu tive a felicidade do Armando ser muito fã. Então, pra ficar com o recoração, nós vamos gravar, a primeira música é Sertanejo e Solitário. Então, vamos gravar, Sertanejo e Solitário. Eu moro num campo triste, onde o rio faz o remasso. Toda tarde eu penso a vida no terreiro do meu rancho, olhando lá nos banhados. Já a bolo parece canso, cador na pia macio e a perdiz pia de avanços. Oh, saudade me aperta, desde a hora que eu levanto, deste pobre coração. Quando me aperta nervosa, choro mesmo e falo franco. Tenho fé em ser feliz, tô sofrendo, por enquanto cai. Quando queima a camparia, forna um fumaceiro branco. De onde vem as andorinhas, pro verão de canto a canto. Dessas andorinhas pardas, que faz ninho no barranco. Eu divido com as flores roxas, no penhado os perilão, pai. O que mais me aborrece, é quando a floreça os campos. Eu encosto a velha canoa, amarrada no barranco. Fico na porta do rancho, sentadinho no meu banco. Faço a mão de vez em quando, neste meus cabelos brancos. Fico na porta do rancho, sentadinho no meu banco. Fico na porta do rancho, sentadinho no meu banco.